Fala galera, tudo na paz? Deu uma recalchutada aqui na cara que tava ridículo, fizemos aí a barra, o cabelo, o bigode e ó, estamos aqui com um projetinho diferente aqui pra gente mostrar pra vocês, não é projeto né, vamos melhorar a iluminação desse Audi A3 2002 aqui ó, será que é possível melhorar a iluminação dele? O cliente tava usando essas lâmpadas ó, fiquei curioso, esse carro aqui originalmente ele usa uma lâmpada H4 ali na parte onde geralmente os carros são farol alto né, e usa um H7 na parábola aqui do baixo, como que funciona esse farol? Vou mostrar pra vocês ó, aqui usa um H7 farol baixo, o que faz a linha de corte desse farol são esses, essas ranhuras aqui no vidro que vai fazer a linha de corte, no alto É um H4, a fase de alto funciona pra alto, mas a fase baixa dela pessoal, funciona pra neblina, bem curioso isso, nunca tinha visto, primeira vez que eu vejo em todos esses anos aí, em 14 anos aí, que eu já tô mexendo com esse tipo de faróis aí de carros, é a primeira vez que eu vejo, interessante, agora eu vou ligar e vou fazer essa demonstração pra vocês Desse lado a gente já fez um upgrade, a gente colocou nossos LEDs ó, 4300K, que inclusive tem na descrição do vídeo aí, a gente vai ligar, projetar ele na parede Vamos tapar esse lado aqui primeiro, vou botar uma coisa cobrindo esse farol, e a gente vai fazer os testes só daquele lado ali, pra vocês verem a quantidade de luz que esse farol gera Que tá gerando no momento, aí vamos tapar esse lado e vamos ligar só o de lá, e mostrar quanta luz que vai gerar com o LED, beleza? Então o nosso LED, nesse farol, eu curti demais Então, pra começar o vídeo, eu já tapei aqui o farol, botei uma capa de chuva aqui em cima, só pra gente comparar E aí, Nina? Como é que você tá? Tá tranquila? Não oi pra galera do YouTube aí, tá sumida dos vídeos Tá reclamando, né? Tiguan tá ali atrapalhando você fazer as suas necessidades, né? Vamos lá, vamos ligar aqui pra vocês verem Vamos começar aqui, ó Pelo neblina Olha aí, ó, o neblina do carro Que top! Eu achei sensacional O farol baixo, quando você aciona o alto, ele apaga o neblina Por que que ele apaga o neblina? Vou explicar pra vocês Como funciona a lâmpada H4 do carro Geralmente você tá com a lâmpada H4 ali Ativada, e que você dá o alto Ele apaga Tá vendo? Seria como você tem tua una aí, teu golzinho Quando você aciona O baixo tá no baixo, mas quando você dá o alto Ele apaga a iluminação ali próxima Então pra começar, vamos medir o poder de luz aqui do neblina Vou ligar o carro Pra testar aqui Ver se fica melhor um pouco Carro ligado Já em funcionamento Vamos ver? Neblina 90 lux Vamos ligar agora o baixo Depois o alto Só o baixo, sozinho Essa iluminação do baixo Vamos ver 1290 lux Agora vamos acionar o alto O alto, ó Ele aciona O baixo e o alto junto A lâmpada H7 que faz essa função, né? Então, ó O alto 1080 lux o alto Beleza? Já deu pra gravar aqui Já deu pra ter uma noção aí Do quanto gera Esse farol Tá tudo aí sofrendo Com a cola aqui Permasal Pensa no negócio Difícil de tirar Cuidado só com a canela aí, ó Tira essa canela da reta Lá que nós abrimos bem Isso aí Não vai dar pra comer no churrasco, não Então, ó Agora vamos tirar aqui o nosso capuz aqui Pra mostrar pra vocês, ó Aqui tá com os LEDs 4.300K Será que vai dar diferença de luz? Vamos apagar aqui Só pra mostrar Uma palinha Lado esquerdo Quanto lado direito LED 4.300 Vamos ligar só o neblina Neblina 4.300 Baixo Alto Pensa numa luz forte Agora eu vou tapar o outro lado Pra não interferir na medição desse lado aqui Pra gente ver se vai ficar bom ou não Então vamos começar só pelo neblina Pra ver se vai dar diferença O outro lado lá tá tapado Vamos ver só o neblina Só o neblina aqui foi pra 940 lux Agora eu vou ligar o baixo Pra gente ver Vamos ver o baixo agora Se melhorou Ó Farol baixo 4.300 lux Agora vamos acionar o alto Pra gente ver se o alto vai ficar bom também Farol alto O alto 11.000 lux 10.300 lux Então com certeza Vai melhorar bastante Pessoal Já que vocês viram a potência de iluminação Agora deixa eu botar aqui Minha Minha lanterna aqui de ciclope na cabeça Pra eu poder mostrar ali Alguns detalhes da instalação pra vocês Já tá aqui ó Posicionada Aqui galera A lâmpada Ficou encaixadinha aqui atrás Mas a gente consegue virar ela Pra um lado e pro outro Dá uma leve giradinha aqui Ó A gente consegue dar uma giradinha Pra lá e pra cá Vocês observaram Essa girada a gente faz Pra poder acertar o foco ali De modo Que ele fique bem uniforme Deixa eu aumentar o brilho da câmera Que dá pra mostrar melhor Olha aí Tá vendo Como que ele fica Assim estaria errado Aí aqui assim Tá no seu melhor ponto Por quê? Olha Ele vem Vem dar uma subidinha aqui Pelo menos na placa O lado de lá Também tem que dar Uma acertadinha nele Então aqui Esse lado aqui Já tá bem reguladinho Vamos ver se a gente Regula o outro lado Lá agora também Tá vendo aí pessoal? Agora também já fiz Uma regulazinha Nele também Bem reguladinha Aqui a tampinha Vai fechar 100% Fechadinho Então Esse lado já tá instalado O outro lado aqui Pra gente instalar também A parte Da lâmpada H4 Primeiro aqui A gente vai colocando Tudo aqui pra dentro Pra ficar bem escondido Ó E agora vamos colocar O conector H4 Aqui da lâmpada Primeiro Aquela arruelinha Da lâmpada Que no caso é essa Arruela A gente encaixa lá Trava ela Depois coloca a lâmpada Encaixa no conector Coloca a outra tampa daqui E já era Tá fechado Agora aqui Todas as lâmpadas Estão instaladas Nossa lanterna aqui De ciclope Que eu falei pra vocês Olha o corte Do neblina Como que ficou Ó Sol neblina Cortezinho bem reto Farol baixo Farol alto Então agora Ficou com bastante iluminação Aqui ó Que a gente liga O neblina Desse carro Inclusive Ele tem regulagem de altura Deixa eu ver aqui Olha lá A gente regula A altura desse carro Aqui ó E funciona Certinho As regulagens de altura Tá no seu ponto Mais baixo Aqui Depois o cliente Vai andar à noite E mostra pra gente Aí Vou pedir ele pra gravar Um videozinho na estrada Pra gente ver Como que vai ficar Essa iluminação Aqui na estrada E é assim que ficou Tudo fechado Aqui dentro da tampa Aqui também fechado Só a gente Fechar o capô Aqui Fechou um pouquinho Forte Mas é isso ó Luz acesa E tá agora iluminando Super bem Então se você tem Então se você tem um áudio Ou um carro Que seja lente de vidro Igual a esse Que seja assim estreado Às vezes um Gol E querer colocar uma lâmpada Colocar um neblina Aqui embaixo Mas eu nem sei Se existe áudio Desse modelo Desse modelo De farol Aqui Que vem aqui Com neblina Embaixo Se alguém Souber Coloca aí nos comentários Para mim Manda o link A gente vê se a gente consegue Colocar um neblina aí Esse carro aqui É de um parceiro meu Aqui da região Então vamos tentar melhorar aí O máximo que der A iluminação dele O carro tá bem inteiro Bem íntero E ele quer Cuidar do carro Em breve aqui Semana que vem Tem instalação Do farol do GTI Aqui na loja Que a gente vai fazer Tem aqui os faróis de range Também que eu tô fazendo Aqui também O farol da Tiguan Já ficou pronto Finalizei ele O outro aqui também tá pronto Tô aqui pra tirar As fotos dele Pra mostrar pra vocês Aqui tem o farol Da Hilux Que também tem Desenvolvimento já Esse aqui Vocês vão gostar Bem desse projeto Galera Então é isso Se eu não é inscrito No nosso canal Se inscreve Não esquece Deixar o like Tamo junto Aqui na paz Gostou aí Da lanterna Ciclope Bem top né Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau